Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, rapaziada, no vídeo hoje eu vou ensinar vocês a como instalar um mod aí de comercialização de produtos ilegais aí, se é que vocês me entendem. Eu espero que o YouTube veja que isso aqui é só um jogo, é só um mod, é só um entretenimento e que não tem nada demais e não tire meu vídeo do ar. Então, por isso, antes de começar, eu queria deixar claro que isso aqui é só um jogo, é só um mod e que não servirá de base, de nenhum incentivo aí pra outras coisas aí. E é isso, rapaziada. Mas, basicamente, o mod de hoje é o mod aí de comercialização da Mariduana aí, né? Das outras produtinhos aí, beleza? É um mod aí só pra você tirar uma pira aí, entendeu? Nada demais aí, eu espero aí, né, seus noia. Mas, então, antes de começar a instalação, eu queria pedir pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Também me segue lá no Insta, arroba, palutfelipe. E é isso, rapaziada. Comenta aí embaixo algum outro vídeo, algum outro mod pra eu estar trazendo aqui. E, muito obrigado aos 1.300 inscritos, rapaziada, sério, tô muito feliz, gente, conseguiu bater aí rapidinho essa meta aí, essa marca aí de 1.300 inscritos. Rapaziada, sério, muito obrigado. Então, partiu aqui pra nossa instalação. Bom, vocês vão ter que estar baixando aí três arquivinhos, beleza, rapaziada? O primeiro deles é o ScriptHuck V, clica aqui em baixar, vai abrir essa outra página, você vem em download, tá? Lembrando que o link de todos eles estão aqui na descrição, beleza? Pode fechar aqui essas duas páginas. Agora você vem no ScriptHuck V.net, beleza? Clica em download. Ele vai abrir essa outra página aqui, você desce aqui e clica em ScriptHuck V.net.zip. Ele vai fazer o download ali também e vamos pro último, que é o mod em si, beleza, rapaziada? Drug Trafficking, clica em baixar e clica aqui em baixar de novo, rapaziada. Coloca os três arquivos aqui que a gente baixou na área de trabalho, rapaziada, pra tá ficando mais fácil aí, beleza? E agora, bora abrir os arquivos locais do nosso jogo, beleza, rapaziada? Pra quem não sabe como faz isso, eu vou estar demonstrando. Pela Steam, é só você vir aqui e abrir sua Steam. Vem em biblioteca, clica com o botão direito em cima do GTA V, gerenciar e navegar pelos arquivos locais. Agora, se o seu for da Epic, rapaziada, é só você vir aqui em biblioteca, clica nesses três pontinhos aqui em cima do GTA, gerenciar. Vem aqui em instalação e clica nessa pastinha aqui, beleza? Como o meu é da Steam, então ele já tá salvo aqui, ó, se liga. É só eu estar abrindo aqui. E agora a gente vai estar começando aqui pelo ScriptHuck V, beleza? Então, abre ele aí, entra nessa pastinha BIM, pega todos esses arquivos e joga aqui pra dentro, beleza, rapaziada? Se pedir pra substituir, pode estar aceitando aí, beleza? Pronto, agora a gente vai aqui pro ScriptHuck .NET, beleza? Vocês vão estar pegando todos esses arquivos aqui, ó, exceto o License e o Redmi, beleza? De resto, pode estar pegando todos os seis arquivos aí e joga aqui pra dentro também, beleza? Só cuida pra não estar jogando em nenhuma pasta aí, rapaziada. Tipo, essas pastas aqui, ó. Manja. Beleza, vamos apagar esses dois arquivos e vamos aqui pro mod em si agora, beleza? Abre aí. Aqui é um pouquinho diferente, rapaziada. Vocês vão estar subindo aqui e vão estar entrando na pasta Scripts. Caso você não tenha a pasta Scripts, como eu, né, eu não tenho a pasta Scripts aqui, é só clicar com o botão direito, vir em Novo, Pasta e escrever Scripts, exatamente como tá aqui, beleza? Cuida pra não escrever errado aí. Entra nela e joga esse arquivinho drucktraffic.dll aqui dentro, fechou? Jogou, rapaziada, o mod tá instalado, beleza? Agora eu vou entrar lá no GTA V pra mostrar pra vocês um pouco sobre esse mod, como que mexe nele, beleza? Então assiste até o final pra você não ficar perdido. Pronto, rapaziada, acabei de entrar aqui no GTA V. E seguinte, abrindo o mapa, vocês vão perceber que vai ter, tipo, essa pilulazinha aqui, ó. Que no caso aqui são os pontos em que você compra os produtos aí, beleza? E pra comprar é só você vir aqui, se aproximar, tá ligado? Aí vai aparecer, né, aqui no cantinho esquerdo, todos os que estão disponíveis, né? Os que estão disponíveis, eles não estão, tipo, opaco igual esse daqui, ó. Igual a heroína, no caso, né? Aqui no caso é pra você comprar. E aí você vai pra direita aqui, ó. E aqui você vende, tá? Lembrando que você controla aqui pelo teclado numérico, beleza? Então é pra setinha 8, né? O número 8 vai pra cima, o 2 vai pra baixo, o 4 vai pra esquerda. E o 6 vai pra direita, beleza? E o 5 ele seleciona. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos comprar aqui desse maluco aqui, ó. Vamos comprar aqui, é... Metafetamina dele aqui, ó. Você liga. Aperta o 5. Aqui você seleciona a quantidade, ó. Dois bags vai dar 400 reais. E a gente seleciona o 5 aí. Beleza. Pronto. Compremos. Você viu ele que diminuiu, né? Agora, rapaziada, a gente vai tentar, né? Vamos vender isso aqui, né? Eu não sei muito bem como é que faz, né? Porque eu não... Né? Não tô conhecendo esse mod agora aqui junto com vocês, né? Eu acho que a gente só consegue vender pros... Pros próprios criminosos, assim, que estão no mapa, rapaziada. Então, tipo assim, o objetivo disso é você comprar mais barato e vender mais caro. Então você pode aí fazer uma grana no GTA aí, né? Então vamos pra... Pra um lugar com outro criminoso aí pra gente ver. Vamos ver. Dá pra gente ir... Vamos aqui na praia, ó. Se liga. Eu tô com o mod menu, eu vou dar um teleporte lá. Aí, ó. Se liga. Tamo aqui. Vamos vir aqui pra gente vender, né? Pra ele, ó. Se liga. Vamos vender as duas que a gente tem. Ó, a gente vai vender as duas por 274. A gente pagou 400 nas duas. Então a gente tá saindo aí no prejuízo, né? Mas, aí vai de você aí ver, fazer sua estratégia aí pra ganhar dinheiro nisso aqui. Rapaziada. Vamos até ver o que ele tem disponível pra gente aí, ó. Cocaína. Vamos ver quanto que tá? Tá 850. Beleza. A gente comprou. 850. Uma coca. Vamos tentar ir em outro cara e vender essa coca mais cara do que a gente pagou. Então vamos lá. Ó, vamos vir aqui, ó. Se liga. É, a gente vai vender ela por 1148. A gente vai sair no lucro aí de 300 reais praticamente, rapaziada. Aí, ó, boa. É isso aí, rapaziada. Enfim, um modzinho é da hora aí. Dá pra você tirar uma pira boa. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Falou, é nóis. E fui. Tchau, tchau.